Primeiro, eu tenho três coisinhas para falar para você A primeira é que eu não estou a favor aqui da Dilma Eu não sou partidário, mas existe uma máxima que diz Nada é tão ruim que não possa piorar A segunda coisa é que luciferianista não é satanista Para eles, os luciferianistas, lucifer é Deus E Jesus é o anticristo Então não confunda uma coisa com a outra Lucifer com Satan, são entidades diferentes E quem eles cultuam é Lucifer, também conhecido como Horus Satan é Seth, irmão de Horus Não é a mesma entidade que eles cultuam E terceiro, a maçonaria não é secreta, como muitos pensam Ela é discreta Então essa própria imagem foi tirada do site deles Do Facebook deles, melhor dizendo Então o que eu estou querendo dizer aqui A própria maçonaria, ela cria o caos no país E isso não é do Brasil, isso é mundial Eles estão criando o caos em todos os países E com isso eles oferecem a ordem deles E o povo aceita de mão beijada Então ninguém no planeta votou no Temer para estar ali E ele realmente está ali E não foi ninguém que escolheu Então eles oferecem a solução E a gente aceita de mão beijada Simples assim Antes de continuar Eu vou mostrar sobre o luciferianismo Então esse daqui é o general Albert Pike O maçom nível 33 Ele foi um dos mais importantes membros da maçonaria Ele escreveu Morals e Dogmas É um livro que dão a todos os maçons quando ele se torna o nível 33 Esse livro está amplamente divulgado na internet Então não é nenhum segredo Aqui ele fala That which must say to the crowd is O que a gente tem que falar para o povo é Que nós amamos a Deus Nós idolatramos a Deus Mas não é o Deus que adora sem superstição Para você, grande soberano, inspetor general Nós dizemos isso Que você tem que repetir A ideologia dos maçons Nível 32, 31 e 30 No qual é a maçônica religião Religião maçônica, né? Para todos os iniciados em altos degraus Mantendo a pureza do luciferianismo A doutrina do luciferianismo Se lucifer não fosse igual a Deus Teria Adonai, Jesus, caluniado Ou espalhado falsa E maus testemunhos sobre ele Sim, lucifer é Deus Então aqui tem a prova De ele negando Jesus E em segunda dizendo que lucifer é Deus Esse é Albert Pike Os maçons mais influentes da história Então na própria boca deles Que eles sim cultuam o lucifer Aqui é uma Notícia da Folha de São Paulo Sobre como a maçonaria Ela controla o Brasil Então a própria Folha de São Paulo Falando, né? E eles falando como se fosse uma coisa boa Hoje o mais ilustre É o vice-presidente da república Michel Temer Então pra eles é um orgulho Ter o Michel Temer Isso aqui é um post no próprio Probe Que é o Grande Oriente do Brasil É uma instituição deles Vocês podem ver a estrelinha vermelha Aqui em cima Que lhes dá uma boa dica De quem tá sob trás de tudo isso daí Que tá acontecendo Tudo isso que tá acontecendo no Brasil Não passa de um Uma palhaçada, né? De uma novela Tudo planejado por eles E o que eu tô fazendo aqui Eu expondo esse plano Então atualmente O vice-presidente Temer Então eles mesmos não negam, né? No final do vídeo Eu vou postar É... Eu vou passar pra vocês O próprio Temer Falando com a... Com a... Com a... Com a Avança Brasil E em seguida um vídeo Do próprio... A própria maçonaria Falando do Michel Temer Aqui ele recebendo um diploma Da maçonaria Esse símbolo que tá ali no meio Parece do Brasil Mas é o Avança Brasil Aqui ele recebendo a medalha Essa medalha eu vou falar um pouco mais pra frente O que ela significa Mas aqui pra você ver Que é o mestre maçom E ele recebendo a medalha Com grande orgulho Pra você ver Eles nunca negaram que são maçons Essa informação por toda a internet Aqui uma outra imagem Pra você ver como eles não Eles estão tão orgulhosos Que o Temer agora é presidente Se você entrar lá no Facebook deles Avança Brasil Maçons Maçons.br Tá aqui Tirei print Presidente Michel Temer Vou solicitar uma candidatura Então tem várias Avança Brasil Maçons.br Como eu disse Eles não negam Ao contrário Eles têm um grande orgulho Tem a utilização de solução Vende tudo que a gente tem De infraestrutura Essa é a solução Solução pra quem? Pro Austro de ficar rico Só se for De novo Outro post deles Aqui é a própria Da onde eu tirei Aquela primeira imagem Pra você ver Que eu não tô brincando Não é conspiração Longe disso Eles mesmos É Declaram isso Carta dos maçons No momento para Michel Temer Entendeu? Então tá longe De estar secreto Longe de ser uma conspiração É a pura realidade É a pura constatação Que quem tá na nossa Presidência Na presidência É um luciferianista Se você acha Um cara que nega Jesus Pode comandar bem Um país Eu discordo Plenamente Sobre isso Aqui uma outra foto dele Com o ministro Paulo Scaffin Esse aperto de mão Eu vou falar agora Só pra vocês É o aperto de mão Da maçonaria Ele vai ter várias Modificações Desse aperto Dependendo do seu grau Aqui umas imagens Desse aperto O próprio Obama Fazendo esse aperto de mão Aqui é o É o Bush Apertando a mão do Lula Aqui é Hitler Apertando a mão De um dos seus generais Vocês podem ver a cruz Do qual eu falava aqui No peito deles Percebam que tá tudo conectado E eles escondem isso Na cara de vocês Ele apertando a mão do Lula Pra você Todos eles rindo da sua cara Certo? Aqui ele apertando a mão Do Putin Aqui o PMDB Todo reunido Fazendo aperto de mão Conjunto No vídeo Há dois vídeos atrás Dessa série Eu falo sobre Quem tá por trás Do impeachment Que é o Wall Street A conexão entre Temer e Hillary Clinton Não sou eu que falo É um analista Geopolítico E ele vai explicar Exatamente Naquele arquivo Qual a conexão Entre os dois Então não tem a minha palavra Chequem lá Agora vamos falar Sobre aquele símbolo Que a gente viu No peito dele É a Cruz de Malta A Cruz de Malta Ela é utilizada Pelo sarcedotes De Horus Então como eu expliquei Horus é Lúcifer Em tempos ancianos Aqui você vê o papo Utilizando exatamente A mesma roupa A Cruz aqui A Cruz Logamente a Cruz de Horus Aparecendo Tá Não vou entrar aqui Em méritos Em discutir Por que o catolicismo É no citerianismo Por que eles negam a Jesus Deixa eu esperar Outro vídeo Mas mostrando a conexão Pra vocês Dessa Cruz de Malta Aqui novamente A Cruz aparecendo Esse chapéu em cima É o mesmo Que vocês viram aqui Do sacerdote de Horus Então uma instituição Já bem antiga Aqui é o cavaleiro de Malta Você vê essa Cruz de novo Cavaleiro de Columbo A Cruz tá um pouco assim Aqui um soldado alemão Nazista Utilizando a Cruz Então Deixando claro Aqui pra vocês Lúcifer Tá no controle Do país Se você acha Que a guerra acabou Se você acha Que hoje vai ser Um dia melhor O Brasil Tá em boas mãos Aconselho você Reviver um pouco Desses conceitos Que você tem E até a próxima Tchau, tchau O maior segredo da maçonaria É que ela não tem segredo Não, a maçonaria Ela não é uma sociedade Que possa ser chamada De secreta Ela é uma sociedade Que pode ser chamada De discreta O primeiro meu mestre Foi José Bonifácio Que era ministro do Imperador Rui Barbosa Marechal Deodoro da Fonseca Pelo mundo Você vai ter Churchill Thomas Jefferson Lincoln Abraham Lincoln Wolfgang Amadeus Moso E outros tantos Na música popular brasileira Aí você vai De Fuxinguinha Marlamartine e Bava Não falemos em Michel Temer Se não O vice-presidente Pode ficar até Aburricendo com relações No próximo dia 9 de março Vai ter eleição Na principal organização Da maçonaria brasileira Que chama Grande Oriente do Brasil Eles estimam que Mais ou menos 35 a 40 mil Homens devem votar A maçonaria A maçonaria é uma associação De homens Que tem que ser livres De bons costumes Como nós chamamos Que visa o aperfeiçoamento Do homem E trazer o bem-estar Para a humanidade Essa é a maçonaria A razão de ser dela A maçonaria Segundo vários maçons Ela nunca teve tanta gente Tantos maçons E ao mesmo tempo Nunca Segundo eles próprios Nunca foi tão pouco influente Porque nós não sabemos Nos comunicar com a sociedade Não temos canais de comunicação E os maçons Que tem a oportunidade Às vezes de falar Para os canais de comunicação Acham que não devem Abordar certos temas Eu concordo pelo seguinte A maçonaria está presente Em todas as matizes da sociedade Em todas as organizações Ela tem parceria Então ela não é fechada Seria fechada Se ela não interagisse Com essas instituições O surgimento da maçonaria Era no início Uma associação de pedreiros Que guardavam entre eles Segredos de técnicas de construção E esses sinais Que identificam o maçom Surgiram na época da inquisição Quando os maçons foram perseguidos E aí tinham que trabalhar escondidos mesmo Agora hoje com a internet Tem documentário na televisão Que já mostrou mais ou menos Como são esses rituais Com um pouco de pesquisa Não é difícil desvendar esses segredos Ó Isso é onda Pode ser que tenha alguma instituição maçônica isso Na nossa não tem Esse posicionamento aqui Foi um maçonamento já superado Então você À medida que passa o tempo Você vai se adiantando Não tem mais isso Esse aperto de mão aqui É uma confusão danada Se você pegar Vai ver que são várias coisas Até é importante você colocar isso Tem a ver o bode com a maçonaria Que o pessoal fala Essa figura do bode Ela é bíblica Era os judeus que faziam Com suas confissões ao bode Porque o bode Ele mantinha o que? Sigilo pleno Você já viu a estrela como é que é? Estrela de cinco pontos? Se você colocar Ela com a ponta pra cima Ela vira uma estrela Mas se você botar pra cabeça baixa Ela vira a figura de um bode Eu quero lançar Uma palavra de otimismo A todos os nossos irmãos A palavra de confiança Na atividade pública Uma palavra de confiança Na atividade privada Uma palavra de otimismo Enfim Com os destinos do país E esse momento Que é um momento de confraternização E confraternização no sentido Do que lhe emprestou A revolução francesa Ou seja A ideia de fraternidade Que está ao lado Da legalidade Da bondade Foi uma ideia mobilizadora Do povo francês No sentido de que as pessoas Que pensavam Mais ou menos da mesma maneira Se fraternizavam Não era uma fraternidade familiar Mas era uma fraternidade social Uma fraternidade política Portanto Neste momento E que se aproxima o Natal Eu quero desejar A todos os nossos irmãos Um felicíssimo Natal E que o ano novo Não seja um ano de crises Mas um ano desigual